Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Zara do Barra Shopping e vou mostrar pra vocês o primeiro dia de saldo. Eu vim aqui pra fora que tá lotada a Zara, gente. Já deixa teu like, compartilha com as amigas e se inscreve. Gente, senta aí que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Um beijo. Gente, tem fila pra entrar na loja. Imagina lá dentro no caixa e o provador. Já mereço bastante lá. Gente, acabei de entrar e a ilha de cara com essa arara aqui, ó. De R$179,00. Gente, a Zara tá muito cheia. Muito cheia. Olha, a fila do caixa tá aqui no final. Tem esses coletes aqui, ó. Tudo por R$179,00. Tricô. Vou tentar falar alto aqui, gente. Esse croppedzinho aqui tá jogado aqui. Gente, é R$179,00. Tem o casaquinho de tricô também. Bem gostosinho. R$179,00. Ah, aquelas blusinhas de gola alta, ó. R$159,00. Uma delícia essa lãzinha. Essa blusinha aqui também, ó. É transpassada. Era R$259,00. Agora tá R$179,00. E tem muita coisa. Esse aqui é um cropped. Só tem tamanho grande agora. R$179,00. Ah, tem uma parte aqui só de jaqueta jeans, ó. Claro e escura. R$179,00. Tá valendo a pena porque é o mesmo valor das outras festas, festas, né? Essa aqui era R$259,00. Agora tá R$179,00. Tem uma aqui branquinha. Bem bonita. Achei a bolsinha. Tá R$159,00. É daquela menorzinha laranja. Então quer dizer que a bolsinha também tá na promoção. Agora achei essa aqui preta, gente. Tá valendo também a pena. De R$259,00 a R$199,00. Só que é daquele outro modelo. É maior do que a laranja. Tem aquela correntaria. São duas alças. Bem bonita. Tem muito coletinho. Muito. Esse coletinho aqui R$259,00 por R$179,00. Tem esse que tá super em alta. R$179,00. Tem bastante aqui. As bolsas estão jogadas ali em cima. Tem muito sapato. Sandália, ó. Essa aqui. Tá R$199,00. Verde com lilás. Tem rosa com laranja. Tá tudo R$199,00. As tamancas também estão na promoção, gente. As tamancas eram R$379,00. Tá por R$199,00. Muito sapato. Como é hoje o primeiro dia, ainda tem muita coisa aqui. Essa sandália verde aqui também tá bem linda. Tá por R$199,00. Ela tem esse trançado aqui. O saltinho médio. Outra bolsinha. R$159,00. R$159,00. Isso aqui é um casaquinho de pelinho. Tricôzinho. Tá R$139,00. Tá até sujo aqui. De gola alta. Bem linda. Olha, gente. Situação. Olha a situação da Zara, gente. Tá tudo muito confuso. Pera aí. Deixa eu vir pra esse canto aqui e não tem ninguém. Agora eu tô aqui na seção de camisa, gente. Tem muita camisa bonita. Essa aqui é de linho. É um camisão com viscose. Tá por R$179,00. Essa cor básica, né? Lindo, lindo. A Aninha achou aqui um Sleep Drys. Bem bonito. Verde. Tem esse detalhe aqui na lateral. Deixa eu ver o preço dele. Ai, vê o preço aqui pra mim. Tá R$199,00. Era R$339,00. Tá R$199,00. Bem lindo ele. Achei essa camisa aqui que tem bastante quantidade aqui dela. Ela é bem bonita. Nesse tom mostarda. Tá com R$100,00 de desconto. Tá valendo a pena ela. Ela é acinturada. Essa aqui. Tem bastante aqui. Essa aqui também tem. Que é esses poazinhos, né? Também tá com R$179,00. É estilo batinha essa aqui. Só que tem os botões na frente. E os poazinhos. Cinza. Tem bastante dela. E tem nesse tom verde aqui. Adorei ela. Ah, achei um tricô aqui. Só que não tá assim tão barato, né? De R$379,00 por R$279,00. Um tricô bem grosso. Gente, essa camisa aqui. Eu experimentei. Já fiz um provador pra vocês. Dessa camisa aqui. Com aquela saia de cetim verde. Ela é muito linda. Tá R$100,00. É mais barato. Tá? Ela veste muito bem essa camisa. Porque ela é cropped. Tem elástico aqui atrás. Muito linda. Mas tem vários tipos. Vários tipos de camisa assim de cetim. Essa é parecida. Só com outra estampa. Tem essa aqui de bricôzinha. R$179,00. Achei essa bota aqui. Bota meia verde. Tá por R$219,00. Não sei o preço que ela era. Eu acho que era R$479,00. Ela tem um salto mais alto. Mas ela é bem bonita. E aqui na frente é quadrada. Tá vendo? Essa calça verde tá um escândalo de linda. O tom dela. Essa aqui eu achei perdida. Tá por R$259,00. Muito linda. Calça reta. Tem essa aqui também. Tem umas calças bem bonitas aqui. De léser. R$259,00. Olha que linda. Aqui também tem muita calça. Aqui a partir de R$179,00. Ela tem um wide leg. R$179,00. Tem essa mão aqui. Tá com a cor bem bonita essa aqui. As calças de alfaiataria que também estão lindas. Essa marrom aqui tá muito bonita. Essa aqui é tamanho S. Deixa eu ver se tem preço. Ah, tá de R$259,00 por R$179,00. Bolsinha aqui é fake. E ela é mais larguinha aqui embaixo. E o botão aqui na frente, ó. Prende aqui do lado com o zíper. Essa aqui também tá por R$179,00. Achei essa mulha aqui de zebra. Que ela era R$479,00 por R$239,00. Ela tá bem bonita. Achei ela linda. Tem pelinho aqui. Tem essa ferragem aqui dourada. Muito linda. Perdidinha aqui embaixo. Olha essa outra mulha que voou aqui em cima de mim agora. Tá por R$199,00. É linda. Já experimentei ela também. Ela era R$329,00. Muito bonita. Uma rasteirinha. A rasteirinha... Deixa eu ver. Tá por R$159,00. R$159,00 de branca. Nossa, ela é muito macia. E essa bota aqui, ó. Cano alto aqui de piton, gente. Ela tá por R$399,00. Eu acho que ela era R$559,00. Ela é bem bonita. Só achei ela por aqui, gente. Aqui são os tricôzinhos. Estão valendo bem a pena esses aqui, ó. Esse marfimzinho, ele tá por R$179,00. Aí você acha assim, um ou outro. Bonito. Tem esse amarelinho aqui. Só que não tem botão. Até R$179,00 também. Aqui é uma saia, mini saia. Ah, esse vestido aqui é bem lindo, mas tá sem preço. Olha esse, essa bermuda. Que coisa linda essa bermuda. R$179,00. De linda vem com cinto. Eu amei. Aquela branca. Tá muito linda essa aqui. Aqui, pra quem gosta de t-shirt, essa aqui. Tamanho M. Tá por R$59,00. Ela tem uma malha bem gostosa. Básica. Mas tem muitos vestidos. Esse aqui tá muito lindo. Só que ele tá sem preço. É acetinado. Olha, que chique, gente. É até um detalhe aqui. Isso aqui é coisa de criança. Achei esse vestido aqui, que é manga comprida. Nesse tom de bege. Não é tricô, não. É uma malinha. Tem essas aberturas aqui. Esse círculo aqui. Ele é comprido. Achei ele bem bonito e o preço bom, gente. Olha aqui. R$159,00. Achei ele lindo. Achei essa blusa linda. Ela é de tricôzinho grosso, verde. Tem esses botões aqui na frente. De pressão. Tá por R$159,00. Muito bonita ela. Tem essa golinha polo. Gente, tá tudo muito perdido aqui. Esse aqui é um cardigan de malha, tá? É malha fininha, preto. Tem esses botões aqui todos. Até lá embaixo. Esse tá com preço bom. Ele tá por R$139,00. Esse tricôzinho aqui, bege, tá bem bonito. Gente, ele tem esses botões aqui, ó. De pérola. Ainda vem o botãozinho também, ó. R$179,00. Esse aqui é o tamanho M. Tá tudo muito bagunçado. Esse aqui é uma bata de R$379,00 por R$239,00. Não vale muito a pena. Isso aqui é uma camisa setinada por R$239,00. Esse vestido aqui, eu acho que eu já até mostrei aqui de provador pra vocês. Ele é R$379,00 e aí tá por R$239,00. Ele é muito bonito esse vestido. De linho. É longo. Vai a pena ele. Ah, mais um tricô. Esse tricô aqui é muito grosso. Só que ele tem a trama, assim, aberta. R$279,00. Lindo. Esse aqui é um outro tricô do Mickey. Pela colada com a do Mickey. R$279,00. Também é bem grosso. É um cardigan. Sapatilha aqui de onça por R$239,00. Ah, achei que a gente gosta. R$39,00. R$39,00 as t-shirts. Essa aqui é bem legal, gente. A listrada. Tem uma malha boa. Gostosa. Ela tem branquinha. Toda branquinha. Ah, tem toda branquinha também, que é bem linda ela. A golinha bonita. Tá por R$59,00. Essa aqui já é uma... Tá por R$119,00. Tem um tricôzinho. E é só caçar, gente. Porque tem muita... Essas blusinhas básicas são R$39,00. Essa amarelinha. Essa rosa também tá R$39,00. É malinha. Aquela coisa básica. Essa listrada vale muito a pena. Eu tava atrás dessa listrada. Só que abaixou R$10,00. Não é muita coisa. Essa sandália aqui eu acho um escândalo de linda. Essa sandália é muito linda. Vamos ver quanto é que ela tá. Ai. Jesus merece o like. Tá R$99,00, gente. Essa tá valendo. Ó, muito a pena. Amei. Só que ela é R$39,00. Aqui eu visto R$38,00. Mas eu vou experimentar ela. Porque eu achei ela a coisa mais linda. E aí, eu tô descabelada. E aí, eu tô descabelada. Obrigado. Tem mais bolsa aqui, R$159,00. Tudo é R$139,00 essas calças aqui, brancas. Tem essa de tule, que são aquelas transparentes. Tem essa de couro. Essa aqui é plissada, bonita também. É uma camisa aqui, R$139,00 listrada. Bem bonita. Essa aqui de couro está por R$199,00. Essa aqui está por R$139,00 XXL. Os tênis estão por R$139,00. Tem bastante aqui. Esse aqui está por R$259,00. E esse está por R$199,00. Teve um desconto bom esse aqui. Bem bonitinho. Tem bolsinha de tudo quanto é cor aqui, gente. Esse paredão aqui está por R$159,00. Essas camisas de toneladas. tem o escarpão verde, que está por R$159,00. Mas é bem lindo ele. Muita bolsinha. Tudo na promoção. R$159,00. Essa camisa aqui está bem linda. Ela é toda flaneladinha. Bem quentinha. E ela está num preço bom. Ela está por R$179,00 por R$119,00. Tem bastante aqui. Tem essa aqui que é um ombro só. Tem essas aqui. Que é de malha. Eu acho que não vale. Essa aqui está R$119,00. Essa aqui é bem diferenciada. Achei esse casaquinho lindo. Olha que coisa linda. Xadrez azul. Tem três botõezinhos. E ele está num preço muito legal. R$139,00. Muita bota. Muita bota. Esse cuturno aqui eu achei ele bem interessante. Ele é verde. Ele está por R$259,00. Muito bonito ele. Essa bota dourada aqui R$219,00. Achei o shortinho aqui. Verde. De alfataria. Por R$139,00. Mas está muita zona aqui. Olha aqui. Tem condição. Essa calça é bem linda. Mas não está marcando aqui o preço dela. Essa aqui eu também gosto. Essa camisa aqui de linha está bem bonita. Branca. Ela está por R$139,00. Ela está por R$139,00. Essa aqui de vestir está num preço muito bom. Está por R$79,00. Ela é tipo uma calça legging. Só tem essas duas. É XS. Essa aqui eu não sei quanto é que está. Ah, é R$139,00. Aqui são calças legging. Achei esse tênis aqui, gente. Por R$79,00. Eu não sei se o verde também está. Caiu tudo aqui. Está R$79,00. É aquele bem parecido com o da Renner. O preço é muito bom. Vale a pena esse aqui. Para ver que tamanho é esse aqui. R$39,00. E tem o outro R$39,00 também. Tem com laranja também, lilás e o roxo. Achei aqui a parte básica que tem as camisas de gola, sem gola. Elas são R$119,00. Essa aqui é sem manga. Aí tem esse detalhe de botão atrás. Agora, todas essas aqui que tem gola. Tem diversas cores, olha. Está por R$119,00. Está valendo muito a pena esse aqui. Olha, tem muita blusa. Tem mais tênis aqui. Deixa eu ver o preço desse. Esse aqui é bonito a cor. Mas ele é mais pesado. Ele está de R$379,00 por R$199,00. Esse aqui está lindo. Vamos ver o preço. Era R$269,00. Está por R$199,00. Esse aqui também. Gente, acabei de sair aqui da Zara. Vai ter vídeo de comprinha, sim. Ficava uma loucura. Me conta aqui se vocês gostaram do tour. Que aí eu volto ali na Zara de novo, tá bom? Olha a mizinha aqui atrás, olha. Tchau.